É de manhã É de madrugada É de manhã Não sei mais de nada É de manhã Vou ver meu amor É de manhã Vou ver minha amada É de manhã Flor da madrugada É de manhã Vou ver minha flor Vou pela estrada E cada estrela É uma flor Mas A flor amada É mais que a madrugada E foi por ela Que o galo Cocorocou Carnaval Desengano Deixei a dor Em casa Me esperando E brinquei E cantei E fui vestido de rei Quarta-feira Sempre desce O pano Carnaval Desengano Essa morena Me deixou Sonhando Mão na mão Pé no chão E hoje Nem lembra não Quarta-feira Sempre desce O pano Era uma canção Um só cordão E uma vontade De tomar a mão De cada irmão Pela cidade No carnaval Esperança Que gente longe Viva na Lembrança Lembrança Que gente triste Posso entrar Na dança Que gente grande Saiba ser Criança Lei Dia Viva na Saiba Lei Saiba Sons Mas Saiba Saiba Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal